Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam ótimos. Estou testando uma nova forma aqui de microfone, estou usando o microfone do meu fone de ouvido pra ver se dá uma melhorada aí no nosso áudio, porque agora o conteúdo vai ser top, espero né? Então, como eu ainda não consegui comprar meu microfone, estou improvisando aqui porque eu narrei alguns vídeos e eu vi que a qualidade do microfone do meu fone de ouvido é bem bacana então eu resolvi improvisar aqui, né? Então, meu microfone de... meu microfone de lapela é diferenciado, mas espero que o áudio fique bom. Tomara. Mas enfim, gente, hoje estou aqui para dar dicas de Instagram. Muita, muita, muita gente já sabe que eu estou com o meu novo projeto que se chama Suporte Influenciadores e inclusive já liberei um vídeo contando sobre isso pra vocês e hoje eu vou contar alguns passos de como se tornar um influenciador, o que você deve fazer, quais os passos mais importantes que você deve se atentar e também algumas dicas de como crescer o seu perfil no Instagram. Então, se tu gostou do assunto, continua assistindo esse vídeo e bora lá comigo! Então, vamos lá primeiramente. Para você conseguir, né, seguir com o seu trabalho de influenciadora digital e não desistir, você tem que ter um propósito muito forte. Então, a primeira coisa que eu falo pra vocês é por que você quer se tornar uma influenciadora digital? Qual é o seu propósito? Se isso é o que você realmente gosta ou você está só querendo fama, recebidos e etc. Porque se a sua base não for muito forte, né, se você quer apenas ser famoso, apenas receber os mimos, né, ter recebidos, você não vai conseguir levar adiante porque realmente não é fácil. Então, qualquer coisa que der errado, você vai querer desistir. Então, tem um propósito muito forte. Uma coisa que eu sempre falo pra todas as meninas que vêm me perguntar, né, como ser uma influenciadora digital, eu falo, estuda bastante. Estuda o que é, né, ser uma influenciadora digital, o que é o marketing de influência, por que ele é tão importante. Estuda também sobre a plataforma que você vai trabalhar, se vai ser o Instagram, se vai ser o YouTube, o Facebook, que não é tão comum hoje em dia, né, a pessoa ser influenciadora no Facebook. Mas, enfim, escolha a plataforma que você vai trabalhar e estude sobre ela. Porque o que eu sempre falo é assim, né, bom, eu sou, eu trabalho com marketing, né, eu tô estudando marketing e publicidade. E se eu não estudasse, se eu não ficasse por dentro de tudo, né, não buscasse me aperfeiçoar, eu não ia chegar numa empresa, assim, do nada, assim, conhecer sobre o assunto e falar, então, eu quero trabalhar com marketing. Porque não ia dar certo, né, gente? Então, tem que estudar. Então, tem que saber sobre as ferramentas da plataforma que você vai trabalhar, como ela funciona. Então, com isso, a gente vai jogar, né, a nosso favor. Porque se tu sabe, né, como o Instagram funciona, vou dar, por exemplo, o Instagram. Você vai conseguir fazer os robozinhos do Instagram jogar ao seu favor. Porque daí você vai conseguir traçar suas estratégias melhor. Então, essa é uma dica pra vocês. Estudem bastante sobre a plataforma que você vai trabalhar. E se dedique, no início, a somente uma plataforma. Eu falo isso porque quando a gente quer se dedicar a muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue levar muito adiante. Eu tiro isso por experiência própria. Porque teve uma época que eu tava, né, eu tinha o blog, tinha o Instagram, tinha o YouTube, e tinha, né, um monte de rede social aí. E eu queria criar conteúdo em todas elas. O que aconteceu, não deu certo. Então, eu parei, pensei, e naquela época, né, eu comecei em 2012, e comecei a levar a sério mesmo em 2014, 2015. E eu falei assim, não, parou. Vou me dedicar a uma primeiro. Me dediquei, primeiramente, ao blog. Eu escrevia postagens todas as semanas. Então, eu tava dedicada, estudando bastante conteúdo, criando no blog. Depois, eu fui pro YouTube. Comecei a criar conteúdo no YouTube, comecei, 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 e diminuí um pouco no blog. Mas, sempre conciliando os dois. Porque eu já tinha uma base ali. E depois, eu fui pro Instagram. Comecei a criar vídeo no Instagram, comecei a postar mais fotos, dar dicas e etc. E isso foi o que me ajudou muito. Eu dei um passo de cada vez. Não comecei criando conteúdo em todos, porque eu consegui me organizar melhor assim. Então, vai começando aos poucos. E depois, é só conciliar, né? O seu trabalho ali nas plataformas que você tem e cria conteúdo. Seja no blog, YouTube, Instagram. Você vai conseguindo entrar no ritmo e criar conteúdo, né? Se organizar em todas as plataformas. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Pra começar, escolha uma plataforma e depois vai expandindo o seu trabalho para as outras. A próxima dica que eu quero falar pra vocês é tira da tua cabeça que as coisas vão vir fáceis, que é fácil ser influenciadora, que é só postar fotinho, ter seguidores e ganhar mimos. Que não é assim, tá, gente? Não é. E também não vai procurar fórmulas mágicas. Eu falo isso porque muita gente busca o atalho, né? Então, vou pagar pra participar de um sorteio, vou pagar, né, algum aplicativo pra interagir e trazer seguidores pra mim. Gente, agora tá uma onda, né, desses aplicativos de robozinho, de automatização, botar pergunta nas caixinhas, né? Naquelas caixinhas que a gente coloca nos stories de perguntas, de soltar um monte de coisa nada a ver. As pessoas nem seguem e mandam um monte de coisa lá no story. E isso tá enchendo o saco, quando é um monte de emoji, né? Então, eu quero falar pra você que isso é uma coisa que só vai te prejudicar. Por quê? Porque enche o saco das pessoas. Por favor, não usa robozinho, não faz essas estratégias malucas, porque isso vai te trazer um retorno ali, né, temporário. E depois você vai acabar perdendo aqueles seguidores e não vai adiantar nada, você vai jogar o seu dinheiro no lixo. Agora vamos entrar no assunto de nicho. Muita gente, né, tem um problema de encontrar o nicho. Então, vamos lá, né? Algumas dicas pra você conseguir achar um nicho que se encaixe e que traga resultado pra você, né? E que você crie conteúdo com amor, porque vai ser uma coisa que você gosta de falar. Então, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Bom, galera, então vamos bater um papo sobre nichos. Olha, quando eu fiz uma postagem lá no Instagram do suporte, né, falando sobre nicho, muita, muita, muita menina veio me perguntar, né, Dani, como eu faço pra achar meu nicho? Eu não consigo ter um norte, eu não consigo me achar, eu não consigo definir o que eu faço, o que eu crio conteúdo, qual é o assunto que eu falo. Então, eu sempre falo uma coisa. Vamos fazer uma listinha, né? Primeiro eu falo assim, ó, vai lá, pega um caderninho, pensa na tua vida toda. O que geralmente você conversa com seus amigos, tipo, a tua amiga te procura pra quê? Pra te dar dica de maquiagem, pra te ajudar na hora de montar aquele look pra festa? No que você é boa? No que você sabe falar? E o que você gosta de falar? Então, faz o seguinte, pega o teu caderninho e anota ali cinco coisas que você mais fala, mais ajuda seus amigos, e os assuntos que estão mais presentes no teu dia a dia, sobre o que você fala mais. Depois disso, você vai parar e pensar e ir eliminando as coisas que você menos gosta, menos fala, menos curte e menos te dá prazer de falar. Então, você vai ali e vai riscando, vai analisando, vai pensando na sua vida, né? Vai olhando também os Instagrams que você mais acompanha, o conteúdo que você se interessa, e vê se tem possibilidade de você entrar ali naquele nicho pra criar conteúdo. E com isso, você vai excluindo, vai excluindo, vai diminuindo essa lista. Deixa um. Mas por que que o nicho é tão importante? A gente, às vezes, escuta falar tanto, né? Nicho, nicho de mercado, nicho, 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 e não sabe o que é. O nicho, né? Ele é um grupo de pessoas interessadas naquele assunto. Ou seja, quando é um nicho de mercado, né? São pessoas que são interessadas em comprar aquele produto. Então, são grupos com características em comum, né? Todas as pessoas que gostam de moda, esse já é um grupo, já é um nicho. Moda. Ah, um nicho de beleza. Então, são pessoas interessadas em beleza. Então, nicho é basicamente isso. E por que que ele é tão importante? O nicho, ele vai guiar a tua criação de conteúdo. Se você não tem um nicho, você vai começar a postar sobre cabelo, sobre moda, sobre tudo. E não vai ter um nicho pra se aprofundar e conseguir ganhar a confiança dos seus seguidores naquele assunto. É claro que hoje em dia muita, 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 muita digital influencer aborda vários nichos. Mas no começo, eu acho muito importante você ter um principal. E depois, é claro, né? Que você vai ter os outros nichos que aborda também. Eu, por exemplo, eu comecei só falando de moda. O meu blog era princesas viciadas em moda. Eu só falava de moda. Só que depois, com o tempo, eu fui começando a falar de maquiagem, de beleza, de cabelos, de marketing. Só que o meu nicho principal continua sendo moda. Então, você tem que ter o assunto principal, né? Do seu Instagram, do seu YouTube. O que você vai ser? Autoridade. Claro que pode abordar outros assuntos conforme o tempo for passando. Mas tenha um nicho específico pra se aprofundar e conseguir formar sua base de seguidores, de fã. Agora, o último passo que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo, que eu acho que esse vídeo já tá ficando grande. Tenha metas e planejamento. Se você não tem meta, se você não sabe onde você quer chegar, como é que você vai chegar? Como é que você vai saber o que você tem que fazer pra chegar lá, se você não sabe onde você quer chegar? Não faz sentido? Não. Então, senta, pensa na tua vida, pensa nas suas metas de vida, nos seus objetivos, e se planeje. Planeje caminhos, leia essas metas todos os dias, e veja o que você pode fazer para chegar nos seus objetivos. Planejamento é tudo na nossa vida. Então, planeje o dia que você vai criar conteúdo, planeje o dia que você vai editar um vídeo, os dias que você vai fazer postagem. Então, planejamento é tudo pra você conseguir o sucesso. Se planeje e bote em prática todos os dias, faça um pouquinho pelas suas metas todos os dias. Que é isso, no final vai te dar um resultado muito massa. E pra finalizar, eu quero te dizer uma coisa. Nada vai vir fácil. Então, se dedique o máximo, dê o seu 100% pra conseguir chegar aonde você quer. Espero que eu tenha agregado na vida de vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixa muito like pra mim saber, e trazer mais dicas aqui pra vocês, né? E não se esqueçam que já, já, né? Daqui a pouco, vamos lançar um curso, e o curso vai ser muito massa, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito, muito você, que quer se tornar um digital influencer, né? De sucesso. E é isso. Me segue lá no Instagram, segue o Instagram do suporte também, pra ficar por dentro de tudo. Se inscreve aqui no canal, né? Vamos chegar aí na marca de 2 mil inscritos logo. E compartilha esse vídeo com uma amiga, se ele te ajudou, pra ajudar ela também. Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!